Não se apavore com uma mulher que goza Nós é assim, mina maravilhosa Evolução chegando pra geral Aceita o poder que o prazer é sempre igual Pensa que sabe, sabe nada Paga de foda, damos risada Aprende aí como se faz Uma mulher merece muito mais Chega a língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Lambe, 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 lambe mais Lambe, 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 lambe mais É nóis Lambe, 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 lambe mais Não se apavore com uma mina que goza Nós é assim, mina maravilhosa Evolução chegando pra geral Aceita o poder que o prazer é sempre igual Pensa que sabe, sabe nada Paga de foda, damos risada Aprende aí como se faz Uma mulher merece muito mais Chega junto e desce na língua Usa o cacete, mas não sabe usar a língua Lambe, 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 lambe mais Lambe, 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 lambe mais É nóis Lambe, 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 lambe mais Mais, mais, bem mais Lambe, 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 lambe mais Mano, assenta Madriagado Buceta Aí pros meninos que querem aprender Rapaz não, sexo oral Com respeito, de respeito Quer aprender de falar buceca? Tem tutorial no Youtube É bem facinho de aprender Dá um google lá Vamos colocar Chupa pepeca pra ver o que aparece Iluminaz, iluminaz Iluminaz, iluminaz Instrumental Música Amém.